O Portal Guia me continua aqui na Convenção Batista Brasileira e estamos agora ao lado de Augusto Cury, um renomado autor e psiquiatra. Muito obrigada primeiramente por essa oportunidade de falarmos com você e gostaria de saber, na sua visão, a psiquiatria e a espiritualidade podem andar juntas na reconstrução emocional de uma pessoa? Não tem dúvida, principalmente quando a psiquiatria é humanista, não apenas organicista, mas leva em consideração todo o processo de formação da personalidade e a espiritualidade ou a religiosidade é inteligente, porque também a espiritualidade pode ser uma fonte de doenças mentais, quando há radicalismo, há desrespeito pelos direitos dos outros, quando nós não nos colocamos no lugar das pessoas, quando não pensamos antes de reagir e temos a necessidade de que o mundo gavite na nossa órbita. Portanto, uma psiquiatria humanista, generosa e que não apenas medica, mas ensina o eu ser autor da própria história e uma espiritualidade em destaque, por exemplo, o mestre dos mestres que ensinava os seus discípulos a gerir a sua emoção, a administrar a sua ansiedade, elas podem caminhar juntos, porque uma complementa a outra. E você, a Bíblia, ela é enclarada como um livro espiritual, mas você acredita que os princípios contidos nela podem ser aplicados para o desenvolvimento de uma saúde mental e emocional? Principalmente que quando alguém lê, o lê de forma aberta, inteligente, não radical e nem fechada. Para você ter uma ideia, sobre o ângulo da gestão da emoção, quando o mestre dos mestres estava com os seus discípulos, ele estava sempre treinando a eles se colocarem no lugar dos outros, sempre os treinando a criticarem cada ideia perturbadora, a não serem escravos do seu passado e nem se aterrorizarem com o seu futuro. Várias ferramentas que ele utilizava foram úteis para que aqueles galileus que o seguiam, que eram ansiosos, que tinham necessidade neurótica de poder, que queriam que o mundo gravitasse na sua órbita, eles dessem um salto qualitativo. E deram. Por isso que se você estudar o comportamento deles após a morte do seu mestre, você vai perceber que eles foram seus sucessores. Um líder, se ele é extremamente necessário, ele perdeu a sua função como um líder. Os sucessores, na verdade, serão herdeiros, que espoliarão o seu legado. Se forem sucessores, continuarão o seu legado, expandirão esse legado, se curvarão o agradecimento e se tornarão, em destaque, agentes modificadores da humanidade. E foi o que fizeram os seus discípulos. E ele frequentemente dizia que vocês farão coisas maiores do que eu. Só que, infelizmente, talvez seja o maior erro das religiões, de todas as religiões, foi não ter estudado Jesus sobre o ângulo da ciência. Sobre o ângulo da psicologia, da psiquiatria, da psicopedagogia, da sociologia e assim por diante. Por isso que muitos adoecem, mesmo que tenham intenções de serem éticos, de terem valores, de serem generosos. Vou dar um exemplo. A cada 24 horas, em média, as pessoas tomam banho. Não é assim? Tem pessoas que não gostam muito de banho. Tomam a cada dois ou três dias. Mas, em média, um banho, dois banhos por dia. Agora, quanto tempo nós temos para fazer higiene mental? Se você produzir um pensamento perturbador, um sentimento de culpa, um sofrimento por antecipação, uma ideia aterrorizadora, quanto tempo você tem para fazer higiene mental? Ninguém fala sobre isso. Nós, em média, 24 horas fazemos a higiene corpórea. Nós temos, no máximo, cinco segundos. Então, em cinco segundos, temos que empugnar, discordar, confrontar no silêncio da mente. E, em muitas técnicas, o homem mais inteligente da história ensinava os seus discípulos a serem autores da sua própria história. A não abrirem mão de serem autônomos. A criticarem cada ideia perturbadora. A reciclarem a sua necessidade neurótica de poder e necessidade neurótica de estarem sempre certos. Por isso, para ele, uma pessoa madura não era uma pessoa que não errava, mas uma pessoa que reconhecia os seus erros. E, hoje, para a psiquiatria e para a psicologia, nós não requeremos heróis que não falham e não erram, mas pessoas que saibam o que fazer com os seus erros. Pessoas que sejam capazes, como eu digo no livro Vendedor de Sonhos, que, na verdade, já foi filmado e que vai ser o grande lançamento da Warner e da Fox em todos os cinemas do Brasil, no dia 22 de dezembro, o protagonista, o Vendedor de Sonhos, vocês vão ver no cinema, ele perdeu tudo o que tinha. Se tornou um miserável morando em palácios. Era um multibilionário, mas perdeu sua esposa e sua filha no acidente de avião. E agora? Ele se autopune? Se autodestrói? Se suicida? Ou se torna um comprador e um vendedor de vírgula? Foi o que ele se tornou. Ele comprou vírgulas para escrever os capítulos mais importantes nos dias mais tristes da sua história. Vendeu vírgulas. Se tornou um vendedor de sonhos. Augusto, em declarações anteriores, você afirmou ser um ex-ateu. De que forma isso aconteceu e como foi essa transformação? Bom, muito provavelmente eu fui um dos ateus, um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Talvez mais do que Nietzsche, do que Sartre, do que Diderot, que era muito radical, do que Marx. Muitos deles foram antirreligiosos. Nietzsche, na verdade, era crítico da religião da época, que era exclusivista, arrogante e que não respeitava os diferentes. Não era, portanto, um ateu. Agora, como eu escrevo e pesquiso sobre a construção de pensamentos e o eu como gestor da mente humana, que são fronteiras novas e talvez uma das últimas fronteiras da ciência, para mim, Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida, que resistia ao caos na solidão de um túmulo. Então, a ideia de Deus era construída por um cérebro apaixonado pela vida. Quando eu estudei os grandes pensadores, porque minha teoria não apenas estuda a construção de pensamentos, mas também a formação de pensadores, como Kant, como Einstein, Freud, Sartre, como eles saíram fora da curva e produziram grandes ideias, eu fui até o homem chamado Jesus. E esperava encontrar um personagem que fosse construído por um grupo de galileus, que queria um herói para romper o cárcere de Tibério César, o tirano imperador romano daquele tempo. Eu fiquei espantado, fiquei assombrado, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Ele fez poesia quando o mundo desabava sobre ele, apostou tudo o que tinha naqueles que pouco tinham. Foi tão grande que se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. Por isso, ele não tinha medo de falar das suas lágrimas e falar que a sua mente e a sua emoção estava profundamente deprimida até a morte. Que homem era esse que se desconstruiu como herói e que ensinava os seus alunos a escrever poesias quando o mundo desabava sobre ele? Que homem era esse que era capaz de dizer para Judas, no ato do beijo, da traição, amigo, e usar o método socrático para que vieste fazer a arte da pergunta? Quem conseguiu contribuir para formar mentes brilhantes? Quando não havia solo para caminhar, quando os raios depositavam chamas sobre o seu cérebro? Então, eu mudei meu pensamento. Eu não defendo uma religião, me tornei um cristão sem fronteiras, eu tenho milhões, dezenas de milhões de leitores em todo o mundo, mas, sinceramente, eu mudei meu conceito. Para mim, a procura por Deus era fruto de um cérebro apequenado. Hoje, eu considero que a procura por Deus é a busca de um cérebro que compreende que a vida é bela e breve no teatro do tempo, que aparece como gotas de ovalhos na mais insidiosa manhã e se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. É a busca pelo cintilar da existência, mesmo quando a nossa mente se silencia. Portanto, é muito belo, é digno de aplausos quando uma pessoa tem uma religião e se adere à sua religião, respeitando os diferentes, entendendo que é possível escrever os capítulos mais importantes nos dias mais tristes da nossa história, entendendo que quando uma prostituta ou um leproso, e metaforicamente uma pessoa dependente de drogas, ou mesmo um homossexual, uma pessoa que pensa diferente, ou que não tem o nosso padrão de comportamento quando nós respeitamos, valorizamos como ser humano único no teatro da existência, é digno de todo aplauso, porque Jesus, como mestre dos mestres, ele correu risco de vida por causa de um ser humano que ele não conhecia. Ele deu tudo o que tinha para aqueles que pouco tinham. Ele trouxe os que estavam na margem da sociedade como ser humano. Você pode não concordar com eles, mas você respeita-os como ser humano e você aplaude a vida. Então, essa espiritualidade, ela é saudável para a mente humana. Augusto, muito obrigada por esse tempo de tantos ensinamentos aí para a gente. Obrigado, que os seus dias sejam felizes. Espero que você possa ver nas telas do cinema dia 22 de dezembro, um vendedor de sonhos e espero que você seja um vendedor de sonhos. Venda e compre aquilo que o dinheiro não pode comprar, porque tudo que o dinheiro pode pagar é barato, mas o seu sorriso, sua capacidade de abraçar mais e julgar menos, de apostar mais e criticar menos, de falar sobre as suas lágrimas para que os seus filhos aprendam a chorar as deles, porque cedo ou tarde eles a chorarão, isso tudo o dinheiro não pode comprar. E nós estamos precisando de pessoas que sejam apaixonadas pela vida. E como eu digo no livro que eu estou lançando, O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção. Nesse livro, O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção, eu falo que existe vários tipos de corrupção, não apenas a corrupção de líderes que são irresponsáveis e que não pensam na nação e têm necessidade neurótica de poder, mas também há muitas formas de corrupção insidiosa. Pais que sabotam seus filhos, nunca perguntando para eles, aonde eu errei e não soube? Quais são os seus pesadelos? O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Casais que começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos, porque sabotam um ao outro por não gerir a sua emoção. Portanto, no livro, O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção, eu mostro que essa corrupção, o vírus da corrupção, está em você, está em mim e nós devemos aprender a conhecer ferramentas para ter dignidade nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial. Um beijo no coração de você e a todos aqueles que me virem e ouvirem. Até outro dia.